Oi pessoal, eu sou Drica Avelar, sou chefe de cozinha e também engenheira de alimentos formada pela Unicamp. Acredito que parte da minha missão profissional é a luta contra a industrialização dos alimentos. Por isso a estrutura é um curso básico de cozinha, para a gente eliminar de vez aquelas caixinhas e cobinhos venenosos da nossa dispensa. Esse é um curso que acontece ao vivo e online, por Skype. Eu aqui, na minha cozinha, você na sua e a gente juntos vamos cozinhar 5 receitas. São elas, caldo de frango, caldo de carne, caldo de legumes, molho de tomate e molho branco. Além disso, eu vou te ensinar técnicas de congelamento para você ter esses molhos e bases sempre à mão quando for preparar comidinhas para a sua família. Esse não é mais um curso de cozinha que você não sabe se vai aprender ou não. Você vai aprender. A gente vai estar cozinhando juntos. Você pode tirar todas as dúvidas que você quiser durante o tempo de aula. São mais ou menos duas horas de aula. Você vai receber uma apostila com todas as receitas e uma lista de compras para você se preparar para a aula. E além disso, tem mais uma vantagem. Você pode fazer a aula com vários amigos, com seu marido, com colegas, com seus filhos, com quem você desejar. E o custo é exatamente o mesmo. Então, para mais informações, me mande uma mensagem, um inbox aqui no Facebook mesmo, ou um e-mail para dricanacuzinha.com Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo desse curso e a gente elimine de vez esses cubinhos nojentos que existem aí no mercado. Eu aguardo a sua mensagem. Um beijo e até lá.